Hoje nós teremos aula de matemática e ciência da natureza. Eu sou a professora Nish e falaremos sobre vacina. Vamos à aula? Na aula de hoje falaremos sobre a vacinação e o poder de proteção. É algo que está sendo discutido, principalmente nesse momento de pandemia, onde foi desenvolvida uma vacina e essa vacina seria uma das chances da gente tentar amenizar ou resolver, erradicar totalmente essa doença. E para começar, eu trouxe para vocês um vídeo onde esse vídeo irá apresentar como é que funcionam as vacinas. Vamos assistir? No episódio de hoje, como funcionam as vacinas? Você já reclamou de dor quando tomou alguma vacina? Saiba que essa dorzinha não é nada perto das doenças que ela ajuda a combater. As vacinas permitem ao nosso sistema imunológico conhecer alguns micro-organismos nocivos, como vírus e bactérias, e assim estimular a criação de anticorpos, sem que tenhamos que desenvolver a doença. Vacinas produzidas a partir de micro-organismos mortos ou das toxinas produzidas por eles são as mais seguras, mas são necessárias mais de uma dose para criar uma proteção prolongada. Já as produzidas com micro-organismos vivos enfraquecidos são as que melhor estimulam o sistema imunológico, necessitando apenas de uma ou duas doses e mantendo a imunização por muitos anos ou até mesmo pelo resto da vida. Muito interessante, não? Nos vemos na próxima! Inicialmente pela busca do controle da varíola, uma doença conhecida desde os primórdios da humanidade, cerca de 10 mil anos antes de Cristo, e que dizimou diversas populações, ou seja, a varíola matou muita gente. Então, a partir dessa busca pelo controle da varíola, surgiu a vacina. No início, o início da história da imunização contra a varíola remete à China, onde os profissionais da saúde inoculavam crostos ou pulos de indivíduos doentes em pessoas saudáveis para que essas desenvolvessem uma forma branda da doença, pois acreditavam que as pessoas que sobreviviam à varíola não adoeciam novamente, porque o organismo iria, ele mesmo, construir aí anticorpos contra essa doença a partir do contato com ela. Por isso que eles pegavam uma pulidinha ali da doença, né, das queridinhas que ficavam aí devido à varíola, e já estavam em pessoas saudáveis para desenvolvessem de forma mais branda, mais suave, sem tanto nisso, e o próprio organismo se encarregasse de criar anticorpos contra essa doença. Mas, Pró, o que que são anticorpos? Os anticorpos, o sistema de defesa da gente, que é o chamado sistema imunitário, né, que a gente fica imune a algumas doenças, é como se tivesse um batalhão ali, e quando entrasse em contato com um organismo causador de doença, ele começasse a agir. Só que para se ter anticorpos contra determinada doença, tem que conhecer que tipo de organismo é esse, né, para que se construam ali esses anticorpos, certo? Então, a partir do momento que uma pessoa tem contato com a doença varíola, o organismo vai, é claro que vai desenvolver a doença, vai sim desenvolver essa doença, porém, o organismo vai conhecendo esse invasor, para que de uma próxima vez que ele chegar até o organismo, o organismo já saiba de que se trata, e comece aí a fazer a sua defesa, porque já se tem, né, anticorpos contra esse organismo causador de doenças. Então, na China aconteceu exatamente isso, esses profissionais, antes da descoberta da vacina, aqui a gente está falando como aconteceu, qual foi o limite dessa história de imunização, uma vez que a vacina, ela é utilizada como forma preventiva, ela não é como os antibióticos, por exemplo, ou o tipo de medicamento que a gente toma, que é para combater a doença. Não, a vacina não é uma forma de combate quando você já está com a doença. A vacina, ela é uma forma de prevenção contra a doença. Então, foi exatamente com esse objetivo que ele inoculava esses processos de fluxo em pessoas saudáveis, para que se desenvolvesse uma doença de forma mais branda, mais suave, com menos risco, né, e assim o organismo pudesse construir aí o seu sistema de defesa, né, o seu batalhão, que são os anticorpos aí, para prevenir contra essa doença. Podemos destacar a pesquisa do médico britânico, né, Eduardinho, ele que nasceu em 1749 e faleceu aí em 1823, que foi considerada a primeira realizada por métodos científicos, e assim se acredita a descoberta da vacina, e foi justamente aí contra a varela. E aí é uma coisa interessante aí da história que a gente tem, está se repetindo muito essa questão de falar, ah, será que na China é de confiança e tal? Esses insumos que estão indo de lá para a produção de vacina. Aí vocês percebem que na história, na história mesmo de imunização, da criação da vacina veio aí da China o início, né? Então, a gente pode ver que eles estão a passos bem mais à frente do que os demais países, né? Se tratando aí da descoberta da vacina que aconteceu lá, né? Os primeiros estudos aconteceram na China. E o médico britânico, Eduardinho, ele também, as pesquisas dele foi relacionadas aí à descoberta da vacina contra a varela. Como é que foi desenvolvida essa pesquisa do dia? Preste atenção. Ele observou que os camponeiros que trabalhavam com gado não desenvolviam a doença, no caso da varela. Apenas algumas feridas semelhantes encontradas no gado que apresentavam uma doença semelhante. Os gados apresentavam uma doença semelhante a dele. Assim, o médico inoculou pulos das lesões de uma ordem adeira, né? No caso de um gado aí. Em um garoto de oito anos, o qual desenvolveu apenas uma pequena infecção, curando-o rapidamente. Em seguida, foi inoculado no mesmo garoto, pulos da varela humana. E ele não desenvolveu a doença. E assim, a gente teve aí a descoberta, né? Contra a doença varela. Diante disso, ele fez diversos testes durante um período de dois anos. Foi de 1796 a 1798. E diante dos resultados satisfatórios, iniciou a imunização em crianças. No início, os resultados não foram bem aceitos, o que mudou com o passar do tempo. Toda vez que se descobre uma vacina, né? Se encontra uma vacina, tem-se essa dúvida. Será que essa vacina, ela realmente é eficaz? Será que essa vacina não trará algum problema de saúde para quem tomar essa vacina? Então, o que está acontecendo hoje em relação à vacina contra a Covid? É o que é Covid-19, né? É o que vem acontecendo desde a descoberta da vacina, né? Tem-se essa desconfiança. Só que, com o tempo, as pessoas vão vendo que essa vacina, ela é uma situação extremamente importante. E são uma forma de erradicação em uma doença. E a vacinação no Brasil? A gente viu que a vacina, ela foi iniciada, né? O processo de imunização iniciou-se aí na China. Mas e no Brasil? Quando foi que começou no Brasil? No Brasil, acredita-se que a história da vacinação inicia-se no ano de 1804. Exatamente, aí aproximado, né? Seis anos após ser descoberta a vacinação do Eduardinho. E lá iniciaram, né? Porque Eduardinho descobriu aí a vacina e ficou fazendo estudo, testes, durante dois anos. Depois de dois anos foi que começou o processo de vacinação na China. No Brasil, acredita-se que a história da vacinação inicia-se no ano de 1804 com a chegada da vacina contra a varíola. O mapa de vacinação mais antigo do Brasil data de 1.820, indicando a vacinação de 2.688 pessoas. a primeira em massa do país. Então, em 1804, chega-se a vacina contra a varíola no Brasil. Porém, tem datado, né? Nesse caso aí, o mapa de vacinação mais antigo. Isso que tem no Brasil é 1820. Não significa que a vacinação começou em 1820. Isso se trata de documentação. Mas a chegada dela foi aí em 1804, certo? No entanto, a partir de 1830, esse número, ele começa a declinar, ele começa a cair em meio a diversos controvérsicos, o que gerou na população uma fobia à vacinação, né? As pessoas começaram a sentir medo, aversão, né? Fobia a essa vacina devido a controvérsias, conversas aí, de certa forma, coerentes, né? Deste modo, em 1846, por meio de um decreto imperial, esse ato tornou-se obrigatório em todo o país. E a vacina se tornou aí obrigatória. Foi necessário que se criasse esse decreto imperial, porque as pessoas, elas não queriam vacinar, né? Aquela história de que, ah, tem um chip na vacina, a vacina vai matar, essa história já vem de muito tempo atrás, né? Inclusive, nós tivemos aí, até mesmo, a revolta da vacina. Assim, no dia 11 de novembro de 1904, ficou marcado, pois a realização de um ato em oposição a tais medidas, né? Acabou gerando confrontos com a polícia, que duraram dias, terminando com muitas pessoas processadas, presas, feridas e até mesmo mortas. Por que que foi necessário criar esse decreto aí, para que obrigassem as pessoas a vacinar? Porque as pessoas não queriam vacinar. E quando a gente tem... A vacina, ela é uma forma de prevenção? Não é só para mim, mas é para o outro também. Se eu erradico a doença, então, ninguém terá mais chance de contrair esse tipo de doença. Mas se eu vacino e alguém próximo não vacina, né? A mim, por exemplo, é... Essa pessoa continuará determinando ali essa doença em outros espaços, certo? Então, aí, a gente tem uma charge que retrata muito bem esse período que a gente está vivendo hoje e outros períodos que se tiveram aí contra algum tipo de vacina. Polêmica. A revolta da vacina. Pare de ler notícias. Você é muito jovem para entender o que está acontecendo na atualidade. Esse jornal é de 1904. Foi o que o menino respondeu para o pai. O que que significa isso? Quando ele falou revolta da vacina, é o que está acontecendo na atualidade por conta da vacina da Covid-19, onde muitas pessoas se recusam a tomar essa vacina, né? É o mesmo tempo que aí manifesta contra essa vacina. E o garoto, ao responder, esse jornal é de 1904, foi quando aconteceu o movimento da revolta contra a vacina. E aí, a gente vai ver que essa mesma revolta que está acontecendo hoje já aconteceu em outros tempos também, né? E, então, não se trata de uma notícia exatamente da atualidade. Por ter acontecido aí, em outros momentos, né? Sustenta aí, força! Não vamos deixar cair. E aqui a gente está falando sobre o SUS. Anos mais tarde, com a mudança na formação de ação e o advento do Sistema Único de Saúde, que é o SUS, né? Sistema Único de Saúde. Criação do Ministério da Saúde, que a gente já tem hoje, né? E do Programa Nacional de Imunização, essa realidade, ela começou a mudar. Então, a partir aí, do Sistema Único de Saúde, do Programa Nacional de Imunização e do Ministério de Saúde, essa realidade em relação à vacinação começou a mudar. Isso por quê? Com a conscientização da população sobre a importância da vacinação, muitas doenças, que foi o caso do sarampo, da tuberculose, do tétano, foram controladas. E outras, que é o caso aí da varíola e da poliomelite, foram erradicadas. Quando a gente fala erradicadas, é porque não se tem mais casos de varíola e poliomelite, graças à vacinação. E em relação ao sarampo, tuberculose e tétano, elas foram controladas. Então, hoje, quase não se vê pessoas contaminadas por essa doença. ainda tem, tem sim, porque elas ainda não foram erradicadas. Mas, já se conseguiu ter um controle sobre elas. Que é o que está acontecendo com a Covid-19. Através da vacinação, alguns países já têm controlado essa doença, né? Que gerou aí essa pandemia, né? invadindo aí outros continentes. No entanto, informações errôneas, divulgadas por diversos meios, né? Têm feito ressurgir movimentos anti-vacina em todo o mundo. O que tem levado ao aparecimento de muitos casos de doenças que já estavam controlados. E quando a gente fala aí sobre essas informações errôneas, né? Em relação a essas vacinas, né? São movimentos anti-vacina, contra-vacina. Elas prejudicam bastante esse processo de imunização, esse processo de controle de vacinação e até mesmo a futura erradicação aí de doenças. Uma vez que até doenças que já estavam controlados começaram a aparecer, a reaparecer de forma aí mais forte, certo? E aqui a gente tem uma nova charlezinha, uma tirinha aí. Olha só. Filho, você representa a luta pelos direitos, escolha dos pais contra a imposição governamental de fazer a vacinação. Como se sente a respeito disso? Aí o garotinho está dizendo doente. Porque esse manifesto que as pessoas fazem, né? Esses movimentos em relação à antivacina faz surgir aí novamente essas doenças que estavam controladas. Mas do que que são feitas as vacinas? No início aí da aula, a Pró falou pra vocês, né? Passou um vídeozinho aí, aliás, falando como é que são feitas, a partir de que que são feitas essas vacinas? Por incrível que pareça, as vacinas são feitas com o próprio micro-organismo que causa a doença. Mas só que eles estão mortos e só servem com uma forma do organismo perceber que algo estranho entrou nele começar a agir, produzindo anticorpos, ou seja, elementos de defesa do organismo. E além de utilizar-se esses micro-organismos mortos, também podem ser feitas a partir de micro-organismos vivos, porém enfraquecidos, pra que não se desenvolva a doença, né? Ou a partir de toxinas aí liberadas por esse micro-organismo. Então pode ser a partir de toxinas, pode ser a partir do vírus morto, né? Ou do vírus enfraquecido. Existem essas três formas. que é uma forma de o corpo entrar em contato com um organismo estranho e a partir desse momento que ele entra em contato com esse organismo, ele começa a produzir anticorpos, né? Que é uma forma aí de defesa contra esses invasores. Vocês já se perguntaram por que vocês sentem fé? Por que que a gente sente fé? A febre geralmente ela é causada por uma infecção. A febre, a febre que a gente tem, né? A nossa temperatura ela vai ficando alta. Quando a gente tem febre significa que o nosso organismo está reagindo contra alguma infecção. significa que algum organismo invasor, né? Entrou aí no nosso organismo, né? E aí é assim de provocar algum tipo de doença. Então, a febre é uma forma de reação. É uma forma de dizer que algo está errado e ali o nosso sistema de defesa está combatendo um organismo invasor. Mas, qual a importância da vacina? A vacinação ela é uma das principais formas de proteção contra doenças causadas por vírus e bactérias as quais podem ser graves e até levar a pessoa a óbito até fazer com que a pessoa ela chegue a falecer, certo? Então, a vacinação é uma forma de proteção é uma forma de prevenção contra a doença. Não é cura. É prevenção, certo? Antes de você desenvolver a vacina a doença, aliás você tomando a vacina você não vai desenvolver. Caso você contrai uma doença não se resolve a partir da vacinação porque vacinação é para prevenção. Doenças é por medicamentos com antibióticos, certo? Receio de vacinas devido às reações. Se há esse receio de se vacinar porque as pessoas têm medo por conta das reações o ideal é conversar com o ente profissional que seria médico, enfermeira para que se esclareça as dúvidas existentes pois a falta de vacinação pode causar problemas sérios e como já dito pode até causar um hobby de levar a pessoa a falecer por conta da falta de vacinação. Se as reações da vacina são ruins se a vacina dói e a doença o que essa doença não pode causar né? Podendo aí gerar até uma morte. Então se você tem receio de se vacinar os seus pais têm receio aí sobre a vacina converse com um profissional da saúde, converse com a enfermeira, converse com o médico para que ele possa aparecer todas as dúvidas existentes. Certo? É importante destacar que a falta de vacinação pode aumentar os casos da doença e doença que já estavam controladas. E aqui a gente tem um gráfico aqui que exemplifica muito isso que a gente disse agora. Isso pode ser observado por exemplo pelo aumento de casos sarampo no mundo. No primeiro trimestre lá de 2019 esses números aumentou 300% no Brasil o número de casos também tem aumentado. E aqui a gente tem aqui exemplos do Brasil e temos aqui exemplos do sarampo nos Estados Unidos. Aqui no Brasil que de 1999 os casos em 908 2000 2005 2010 2011 eles estavam mais baixos. Teve uma alta aqui em 2010 mas em 2011 voltou a diminuir. Estavam mais baixos por quê? Porque estavam se realizando essas vacinações de forma correta, né? As pessoas estavam tomando essas vacinas. Aí em 2013 teve uma alta de 220 em 2014 876 olha quanto aumentou. Isso por quê? Por causa da falta da vacinação. Cai novamente em 2015 para 214 e sobe muito em 2018 que vai para 1.053. Nos Estados Unidos aconteceu algo semelhante, né? Teve baixa de alta mas não tanto quanto o Brasil. nós temos aqui em 2011 que subiu em relação a 2010 abaixa aqui em 2012 volta a subir em 2013 em 2014 tem uma alta aí de quase 400 casos, né? Volta a baixar em 2015 abaixa mais um pouco em 2016 aumenta em 2017 aumenta muito em 2018 e abaixa um pouquinho, né? Em 2019 certo? A vacinação infantil vocês já viram esse cartão da criança? Geralmente pode ter que ser dessa forma às vezes em forma de livrinhos, né? Vocês têm um cartão de vacinação antes mesmo da gente ter uma certidão de nascimento que é o nosso documento de certificação de ter uma identidade a gente tem um cartão de vacinação e geralmente isso acontece quando a gente ainda está na maternidade A vacinação infantil é de extrema importância devido à maior vulnerabilidade de crianças e bebês à doença É importante destacar essa vulnerabilidade que é maior no primeiro ano de vida Assim, a vacinação deve ser cumprida seguindo rigorosamente o calendário de vacinação como veremos aqui mais adiante a próxima vai mostrar para vocês essa tabelinha de vacinação para evitar doenças que podem ser muito graves Então, antes mesmo da gente ter um RG a gente ter uma certidão de nascimento nós temos aí um cartão de vacina que desde ao nascer a gente aí já começa o processo de vacinação Quais as reações da vacina? Muitas vacinas elas podem causar algumas reações que é o caso de febre dor no local devido a alguns componentes que ela possui que é o que acontece com a vacina da comida né? Essa vacina algumas dessas vacinas elas podem causar febre podem causar dores no local podem causar dor no corpo e informar-se com um agente de saúde sobre as possíveis reações que podem surgir e os cuidados de pós-vacina é extremamente importante e a gente deve informar ao agente de saúde caso a criança apresente alguma restrição a algum possível componente da vacina que tem algum algum alergia a algum tipo de medicamento ou até algum componente aí da vacina o Brasil é um dos países que tem um dos maiores programas de vacinação do mundo contra vacinas eficazes né? com muitas vacinas desculpe aí eficazes contra diversas doenças disponíveis para a população na rede pública são vacinas gratuitas né? a partir aí do SUS assim que a criança nasce então ela vai receber aquela cadernetinha que a Pró mostrou para você que pode ser o cartão pode ser um litrinho né? hoje em dia geralmente estão distribuindo aí um litrinho que já tem algumas outras instruções aí em relação ao desenvolvimento da criança né? Ela recebe essa caderneta na qual indica as vacinas que deverão ser tomadas em determinadas fases de desenvolvimento além de outras informações importantes e assim esse cartão de vacinação né? Geralmente se configura dessa forma tem aqui quais são nessa primeira coluna aqui quais são as vacinas aqui nós temos quando elas deverão ser tomadas e aqui na última coluna quais são as doenças que estão sendo evitadas a partir dessas vacinas certo? Por exemplo nós temos aqui a BCG né? que é essa vacina que tem a marquinha que fica a marquinha fica aqui no nosso braço essa BCG ela é dada em dose única e ela serve para evitar formas graves da superculose na infância aí nós já temos outras doenças né? A hepatite B aqui que é uma dose ao nascer e já temos outras doenças que precisa-se mais de uma dose que é o caso da poliomielite onde a gente tem a primeira dose aos dois meses nós temos a segunda dose aos quatro meses de idade terceira dose aos seis meses de idade e ainda se tiver quinze meses né? Que é um ano em três meses que tem um reforço contra a poliomielite aqui nós temos a a pinta valente que já se toma aos dois meses primeira dose segunda dose quatro meses terceira dose aos seis vezes e essa vacina pinta valente ela vai prevenir contra a dipteria o tétano coqueluche hepatite B meningite e outras infecções causadas pelo raimofilos em poesas de tipo B que a gente chama pinta valente porque aqui nós temos cinco doenças certo? o rotavírus só tem duas doses o meningococo C temos aí duas doses um reforço aos quinze meses tripse viral nós vamos tomar a primeira dose aí aos doze meses que é quando a gente tem um ano de idade certo? e é tripse viral por quê? porque vai prevenir contra três tipos de doenças que são sarampo cubela e cachumba a febre amarela nós temos a dose inicial aos nove meses quando a gente fala dose inicial é porque mais tarde a gente vai precisar tomar mais vacina certo? o DTP onde nós temos aí reforço aos quinze meses e aos quatro anos que é quanto a gente teria tétano e coquelúcio que a gente vai precisar reforçar aí também quando a gente tiver mais dentro certo? além das vacinas determinadas nessa caderneta tem outras vacinas e outras campanhas de vacinação também poderão surgir de acordo vão surgindo novos doentes que foi o caso aí de que? H1N1 a poliomielite que surgiu mais tarde é e dentre vários outros doentes certo? como é o caso agora da covid-19 também não se deve ficar atento apenas à vacinação de crianças não são só crianças que tomam vacinas mulheres em idade fecha também vai tomar contra a rubéola e o tétano idosos vão tomar contra a gripe pneumonia e o tétano profissionais da saúde também devem ficar alerta sobre as vacinas importantes que deverão ser administradas e tem dois nomes que vem se falando muito durante essa manifestação do coronavírus que gerou a doença covid-19 dois nomes que são epidemia e pandemia e a gente vai saber agora qual a diferença entre epidemia e pandemia porque se fala em pandemia em relação ao coronavírus e não epidemia certo lá no começo se falava em epidemia o que quando há uma doença que ataca um grande número de pessoas em uma mesma localidade e em uma mesma época aí a gente vai falar sobre epidemia algumas epidemias elas se propagam muito rápido aí o governo também tem que ser rápido para iniciar a vacinação foi o que aconteceu aí com a gripe H1N1 H1N1 que aconteceu aí alguns anos atrás houve uma epidemia porque um grande número de pessoas em uma mesma localidade tinha se desenvolvido aí essa doença e aí o governo tem que ser ágil para poder produzir iniciar o processo de vacinação já a pandemia é algo maior é algo que abrange mais pessoas mais localidades certo? a nível nacional quando a doença ocorre em diferentes regiões do país a pandemia em uma escala de gravidade é o pior do cenário e ela acontece quando uma epidemia se estende por diversas regiões continentes e países do planeta foi o que aconteceu aí com a Covid-19 que entrou na China e acabou entrando em diversos países e em diversos continentes e aí nós temos uma pandemia e vamos fechar essa aula aí com um pequeno vídeo sobre a vacinação infantil vamos assistir cuidar de uma criança é sempre se preocupar com o seu bem-estar ficando sempre alerta aos perigos e às vezes pedindo por... tacarro! e agora mãe de toda sabedoria como proteger a saúde do meu filho vacinar crianças é a melhor maneira de protegê-las contra as doenças quanto mais cedo elas se vacinam mais seguras elas ficam nos primeiros anos de vida toda criança deve tomar as vacinas contra tuberculose paralisia infantil difteria tétano fogueluche sarampo febre amarela rubeula e hepatite B para se proteger contra todas elas basta ir ao posto de saúde e pedir pela vacina algumas são de gotinha e outras na seringa mas todas protegem de forma igual e para não se perder tem que marcar tudo na caderneta de vacinação que é um direito e todo bebê recebe assim que nasce moral da história é melhor prevenir do que remediar para deixar a criança protegida contra as doenças basta ir ao posto de saúde com a caderneta de vacinação e pedir as vacinas básicas desse jeito vírus e bactérias não vão ter fez e outra vez super socorro salva o dia mostrando como se prevenir contra as doenças e quando a próxima dúvida aparecer você já sabe quem chamar a nossa aula ela se encerra por aqui peguem lá o bloco de atividade de vocês leem lá direitinho orientação dos alunos para realizar as suas atividades e não esqueçam de entregar essas atividades nas escolas de vocês estamos aí já faltando uma semana para encerrar o ano de 2020 vídeo e vocês serão avaliados estão sendo avaliados a partir dessas atividades certo a prova ficando por aqui peguem lá o cartão de vacinação de vocês verifique aí se vocês já tomaram todas as vacinas que estão indicadas para a sua idade e se não peça a mamãe e o papai para que levem vocês a um posto de saúde e realize essas vacinações certo beijinho no coração de cada um de vocês e até segunda-feira tchau tchau